Deixar de ser Não vai ser bom, não vai ser Bom pra você, nem melhor pra mim Pensar que é só Deixar de ver e acabou Vai acabar muito pior Deixar você ir Não vai ser bom, não vai ser Bom pra você, nem melhor pra mim Pensar que é só Deixar de ver e acabou Vai acabar muito pior Pra que mentir Fingir Que o horizonte Termina ali de fronte Que a fonte Acaba aqui Vamos seguir É inventar o espaço Juntos manter o passo Não ter cansaço Não crer no fim O fim do amor Ou não Alguma dor Talvez sim Que a luz Que a luz nasce na escuridão Deixar de ver e acabou Deixar você ir Vai acabar Vai acabar muito pior Pra que mentir Pra que mentir Não ter o passo Não ter o passo Não ter o passo Não ter cansaço Não crer no fim O fim do amor Ou não Alguma dor Talvez sim Que a luz Que a luz nasce na escuridão Guarde tudo em seu coração Que a luz nasce na escuridão Guarde tudo em seu coração Guarde tudo em seu coração Guarde tudo em seu coração